Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês a minha impressão e a minha experiência com o filtro de densidade neutra variável da KF Concept. Eles me enviaram esse acessório pra eu testar e trazer pra vocês a minha experiência. Então se você tá curioso pra saber se esse filtro realmente funciona, se realmente vale a pena, vem comigo! Bom, já estou aqui com o filtro, essa é a caixinha que ele vem. Mas antes de falar desse filtro que eu recebi, eu vou falar desse filtro aqui, que é um filtro mais barato que eu comprei, tá? Comprei pra testar. É assim, eu tenho más notícias pra quem quer economizar dinheiro e comprar esses filtros de 40, 30 reais. Esse filtro aqui não é variável, ele é uma intensidade única, tá? E o que é que acontece? Se você quer economizar comprando esses filtros mais baratos, eu tenho uma péssima notícia porque não presta, tá? Não serve. E teve uma invasão muito grande, principalmente de magenta e roxo nos brancos. Então às vezes você compra uma lente cara, até mesmo uma lente mais barata, tipo essa 85mm aqui, ó, 1.8 da Canon. Você compra uma lente dessa e compra um filtro, quer economizar num filtro pra colocar na lente. Cara, não compensa, não vale a pena. Eu comprei pra testar e realmente não funciona, não perca seu tempo e principalmente não perca seu dinheiro comprando esses filtros de 40, 50 reais, porque não vale a pena. Esse filtro da KF Concept, ele custa em média 250 reais, mas é um filtro muito bem construído, a começar pela caixa, né, ó. Caixa já com feixe em imã, então bem interessante. Aqui dentro vem o manual, também vem uma case pra você transportar o seu filtro. Vou tirar aqui, ele vem bem embalado. E ele é um filtro variável. Você pode ver que aqui tá na intensidade máxima, mas eu vou diminuir, ó. Intensidade máxima, intensidade mínima, intensidade máxima. Então, o que é esse filtro? Pra que que serve? Esse filtro é como se fosse um óculos escuros pra sua lente, tá? É bem facinho de encaixar, ele é rosqueável. Você coloca aqui na sua lente. E basicamente, ele reduz a entrada de luz sem afetar as cores. Isso é o que o fabricante promete. E realmente eu não notei nenhuma invasão de cores, ao contrário desse filtro mais barato aqui. Nesse filtro da KF Concept, eu não notei nenhuma invasão de cores. Vou até colocar aqui três fotos na tela. Essas três fotos eu fiz no ensaio e não notei nenhuma invasão de cores. Eu fiz o ensaio inteiro com esse filtro aqui na minha lente. É um acessório muito bem construído. O fabricante disse que ele é impermeável. Então, se você tem uma lente aí que também é impermeável, bem interessante. Ele é resistente a risco, até mesmo pra proteger a sua lente. A minha lente, ela tá arranhada. Porque eu não utilizo nenhum filtro. Não utilizava, né? Agora eu vou passar a utilizar. E ela já tá arranhada aqui, porque eu sou um pouquinho descuidado com lente, tá? Principalmente quando eu tô fazendo ensaio, que é muito rápido ali na troca de lente. E essa lente aqui já arranhou. Mas agora eu tô utilizando o filtro e vai ficar bem mais difícil arranhar. Além disso, ele é antirreflexo. Ele não produz vinheta. Isso que é interessante. Normalmente quando você coloca na intensidade máxima, esses filtros começam a produzir vinheta. Mas eu não consegui notar nesse filtro aqui. Pode ser que outros filtros mais intenso, ele produza algum tipo de vinheta. E tem uns filtros mais baratos, que eles começam a produzir um X na sua imagem. E esse aqui não acontece isso, tá? A estrutura dele é toda de alumínio. Então é um equipamento muito bem construído. E realmente vale a pena. Tá na faixa de preço de R$250, R$240. E eu vou deixar até o site aqui na descrição, caso você tenha interesse. Então vamos imaginar aqui alguma situação que nós podemos utilizar esse filtro. Por exemplo, essas fotos que eu coloquei na tela. Vou colocar aqui novamente. Por que eu utilizei o filtro nelas? Eu queria fotografar em 1.8. Então, mesmo que eu colocasse no ISO 100, na velocidade máxima da minha câmera, que é 1 barra 4000. Essa aqui é uma Canon 6D. E também 1.8, eu não conseguiria. A minha foto ficaria estourada. Então a gente coloca um filtro para a imagem ficar mais escura. E você conseguir fazer essa foto em 1.8. Ou, por exemplo, se eu estivesse fotografando ao meio dia e quisesse usar um flash e desfocar o fundo da minha imagem. Então eu utilizaria o filtro para não estourar essa imagem, entendeu? Deixar essa imagem mais escura. E assim, compensar o excesso de luz. Esses filtros também são bastante utilizados para vídeo. Mas como aqui o canal é mais sobre fotografia. Então nós vamos aqui na prática. Eu vou fazer uma fotografia de longa exposição com esse filtro. E a gente vai ver o resultado já já. Fala galera, cheguei aqui na praia. E vou mostrar para vocês um exemplo de como utilizar o filtro. Vamos supor que eu esteja fazendo aqui um vídeo na praia. E eu quero usar uma abertura bem grande. Eu estou utilizando aqui 2.2. E o seguinte, se não fosse o filtro eu não conseguiria fazer essa cena. Vou colocar para filmar aqui. Vocês estão vendo a cena. Agora eu vou colocar aqui o filtro no mínimo. Ele está no máximo, beleza? Vou colocar no mínimo aqui. Minha imagem ficaria toda estourada. Agora colocando no máximo. E agora eu vou tirar o filtro. Sem cortar a cena. Aí vocês vão poder ver. Não consegue enxergar nada. E na fotografia a gente pode utilizar o filtro para fazer fotos de longa exposição. Eu vou fazer aqui algumas fotos de longa exposição. Vou mostrar para vocês. O intuito aqui não é fazer aquelas fotos artísticas e tal. De natureza. Mas é só para mostrar. Exemplificar como que utiliza o filtro. E para que serve. Muita gente aqui do canal está iniciando agora na fotografia. E é interessante saber para que serve um filtro de densidade neutra variável. Beleza? Vamos lá. Então galera. Esse foi o filtro de densidade neutra variável da KF Concept. Se você ficou interessado. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Eles tem outros produtos. Também tem tripé. Tem acessórios para câmera. Então dá uma olhada lá no site deles. Tem muita coisa bacana. Beleza? Então é isso aí. Se não for inscrito no canal. Se inscreve. Ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti